Eu sempre fui bem claro com vocês, eu recebo bem, nossa, eu tenho uma vida tranquila, é eu que tenho que dar presente, não me manda pix, não, mas eu não vou até hoje, eu escondo meu pix, porque eu já recebo bem, tá ligado? Já recebo bem, velho, então eu fico feliz com isso, eu nunca fui um explorador, tá ligado? Nunca fui, nunca falei, ó, eu vou fazer um sorteio, se você me der o seu prime, me dá seu prime pra aí você concorrer, não, cara, teve muito sorteio nessa, teve mais sorteio pra quem não é prime, os prime até reclamam, os prime dessa live são os caras mais menos privilegiados que tem, velho, e ainda recebe banho, cara, eu tô orgulhoso da minha carreira.